Uma plateia de analistas do mercado financeiro e investidores acompanhou a palestra do ministro da Fazenda em Londres. Durante uma fala de pouco mais de 20 minutos na Bolsa Londrina, Levi explicou os principais pontos do ajuste fiscal. Argumentou que a economia brasileira tem fundamentos sólidos e que o país continua atraente ao capital externo, sobretudo no setor de infraestrutura. O ministro da Fazenda também disse que o Brasil se destacou na última década com um processo de inclusão social, segundo ele, tirando 30 milhões de pessoas da pobreza no país. De São Paulo, Diógenes Gonzalez.